Todos os sábados, às 18h, a Zimbo traz-lhe um programa divertido, irreverente e muito cool. O que pode ser cool para si, só você poderá dizer. Cultura. Uma viagem apaixonante pelo mundo da arte, com música, dança, artesanato, artes plásticas e outras manifestações culturais. Seja grande, seja cool. Tudo o que é cool, passa na Zimbo. Passa no Cultura. Todos os sábados, às 18h, aqui na Zimbo. Tchau, tchau.